Beleza pessoal, acelera o carro motorista Obrigado pelo carinho, obrigado meu amigo Valdo do Gama Marcineiro, profissão de marcineiro, meu pai pedreiro, com muita honra Muito obrigado aí, o Valdo, teve uns piazinhos que foi ali me ver no caminhão E o Edson que veio aqui em casa me visitar Segue o vídeo aí pra vocês verem que maravilha, que bênção Muito obrigado pelo carinho gente, forte abraço, acelera o carro motorista Olha a onça motorista, olha a onça Acelera o carro motorista, estamos aqui na 403 né Igor? É, 403 aqui do ladinho do meu amiguinho Igor aqui ó Satisfação, assiste os vídeos do motorista é? É uma satisfação, muito obrigado viu? E os amigos dele ali ó, dá um alô aí pessoal Morador aqui do Recanto da Zema na Brasília, beleza? Obrigado Igor pelo carinho, daqui depois você vai se ver lá, tá bom? Um abraço, tudo de bom Tchau galera Valeu, um abraço Meu amigo Valdo aqui novamente aqui ó Acelera o carro né motorista? Com certeza Satisfação de receber o amigo aqui praticamente na minha casa Porque eu tô na casa do meu amigo Valdir, é mesmo que ser minha casa Porque é amigo de muitos anos Da companhia do nosso amigo lá, Ranieri E mais alguns amigos ali Satisfação de recebê-lo, vem lá do Gama? De uma forma, foi um prazer, vem do Gama, só lhe conhecer irmão Eu tô, eu tô, eu fico lisonjeado, quando você nem falar esse nome não Mas eu fico muito feliz Eu também, eu fico feliz Pelo carinho, pela atenção, eu vi você comentando ali comigo nos vídeos Realmente é sentir na pele, é como se nós estávamos trocando a ideia É como se sentir na pele né? Com certeza Mas a gente que é da luta sabe o que é isso Muito obrigado Não, é um prazer Fica com Deus aí gente, acelera o carro Obrigado gente Acelera o carro motorista Tive uma ilustre visita aqui do nosso amigo aqui, Edson Obrigado Edson pela visita aqui Vem visitar o motorista aqui na casa do motorista É um professor aí pra nós que está querendo entrar no ramo né? Rapaz, a gente está aqui conversando aqui É, já aproveitando aí Mandou um aluno, um abraço aí pro pessoal do 40 janelinhas Da jardineira Que eu vou falar pra você É uma guerra todo dia né? Não é com certeza O que vocês fazem e escuta E eu acompanho muita gente que trabalha na estrada Igual a gente está acabando de trocar umas ideias É bom você trocar ideia com colega de trabalho Porque é um colega de trabalho Tá no trecho, tá na lida A profissão é a mesma Às vezes fica diferenciar o local de trabalho A gente trabalha com o público né? Com a população do passageiro né? Isso é muito bom E... Mas assim A profissão é a mesma né? E a gente... Eu, no meu caso, gosto de trabalhar na estrada né? Eu estou me inspirando A pé do motorista aqui E eu quero voltar pra estrada Quero voltar o caminhão aí Trabalhar na ativa aí no caminhão Olha, eu fico satisfeito É um amigo nosso lá de São Paulo Também que ele trabalha em 40 janelinhas Não só ele, igual você Tem outros colegas nossos aí Tem outros que trabalham na Horizonte Na via que meu pai de Sobral Tem aquela linha de paz né? Pessoal de Sobral ali Esqueci o nome Antigamente era Real Expresso Hoje não é mais Real Expresso É Guanabara Guanabara Tanto da Guanabara Quanto da Nova Horizonte né? Então assim Eu acho que puxar O ser humano Puxar as pessoas É... Eu acho que tem que ser muito respeitado A profissão Porque Eu acho que mexer com o ser humano Não é fácil né? Não é normal Só que ainda você tem que ir lapidando né? Você tem que ir ali Ter muita paciência É... Ter paciência Porque existe o respeito Existe a ignorância né? O ser humano às vezes Porque hoje A gente anda muito apressado Você vê que as pessoas aí no... No trânsito não Mas se andando mesmo Você se bate um na outra É não é Correndo Então assim Às vezes a pessoa Ela te culpa do atraso dela Culpa o motorista Que não chegou naquele destino Naquele horário Porque atrasou por isso Porque parou num ponto Ele entrou no ponto Subiu no carro E desceu Já ele não quer que às vezes A outra pessoa entre Para atrasar a viagem dele É... Acontece... Acontece... Não é Quando um ônibus está lotado né? Acontece muito isso aí Mas... A pessoa tem que passar pelo outro né? Se passar... É por isso que a gente tem que entender Porque hoje A gente fala muito em tempo Só que nós Temos um tempo assim Eu dependo do seu tempo Às vezes Não é só do meu tempo Isso é interessante Eu dependo do seu tempo E você às vezes depende do meu tempo Às vezes eu posso te atender Daqui 10 minutos Se você chegou ali Aqueles 10 minutos para você Já atrapalhou naquele dia Então às vezes você não tem Você tem um tempo por dia Mas às vezes você tem que depender Do tempo do próximo Não é só do seu tempo né? Se fosse assim Se eu chegasse no banco E fosse atendido naquela hora Não Tem que ver o seu tempo Quantas pessoas estão aí na sua frente Qual hora você vai ser atendido Não é assim né? É... Por isso que às vezes a gente procura Tudo tem que ter paciência né? Tem que ter paciência Tudo no seu tempo né? Tudo no seu tempo Pois é Mas é... Meu amigo Edson Aqui no Recado da Zema Brasília Trabalhador de... Aqui no coletivo Em Brasília né? Trabalho na Marechal Na Marechal Viu o vídeo do... Do... Do motorista aqui E falei não Vou te ver agora aí Passei Eu até falei mais cedo Ela falou numa live né? Ela falou opa Tô em casa Vem cá Pra mim é uma satisfação É um prazer ver Recebê-lo aqui em casa Viu? A satisfação de verdade De coração Fico honrado Recebi um colega de trabalho E a gente é assim É meio cimplão aí De tudo Não tem muita... Não tem muita coisa não Mas é assim Tá? Obrigado por nos acompanhar Nesse dia a dia aí E eu vou ser bem sincero Eu sou fã de vocês Porque Eu também pego o ônibus também né? Tanto no coletivo Que é o pessoal Que trabalha no dia a dia Que é Na linha de frente Eu falo assim Na linha de frente Que esse trânsito De São Paulo De Brasília Que nós estamos em Brasília né? Da região nossa do Brasil Ele é muito Muito intenso Aumentou muito né? É demais Então assim A gente É... A gente temos que entender Às vezes A vida do motorista No dia a dia É um calor É um estresse O cara tem que deixar Às vezes Os problemas dele de casa E não levar Para o banco Do motorista É Não pode não Porque se ele levar Aquele problema Que ele saiu de casa Levar para um passageiro Ele só vai arrumar problema né? Verdade E às vezes O passageiro Trazer aquele problema De casa E levar para o motorista Que está ali Te levando para algum lugar Não é justo Então assim Vamos tentar Ser um pouco mais compreensivo Entender um pouco mais O ser humano E ter um pouco de paz Às vezes Não é com agressão Com palavras De baixo calão Que você vai resolver Um problema Naquele momento É ter paciência Hoje não deu Não deu Amanhã é outro dia É Sabe? Deus tem Tem nos mostrado Que a paciência A consciência Ela não deixa Te levar mais longe Acho que brincar Gritar Não vai amenizar Problema nenhum Então tristeza Não paga a conta Paga não Então é mais ou menos assim Beleza? Um forte abraço Meus respeitos aí A todo mundo aí Que está aí O dia a dia Do 40 janelinha Muito obrigado Pelo carinho Com o motorista Está aqui O nosso amigo Aqui Mais uma vez Muito obrigado Pelo carinho Pessoa muito boa Viu gente Um rapaz bem simples Boa pessoa mesmo Nós estamos aqui Para isso Fica com Deus Um forte abraço E olha A vida continua E acelera o carro Lá o motorista Não tem osso Mas olha a osso Obrigado vocês aí Forte abraço Tudo de bom Queria só agradecer A vocês Por ter nos Por eu poder Compartilhar com vocês Com a família Muito obrigado A todos Quero agradecer O meu amigo Antônio Gomes Do Rio de Janeiro O Edson de Brasília Que veio aqui Me visitar O Val Moraes De Campina Grande O Alessandro De Campo Grande A Yara de São Paulo O Claudinei Aleta De São Paulo O Wagner Lá do Chapéu Viral De São Paulo O seu Adroal Do Caminhão Pipa O Valdo Do Gama Que veio aqui Me visitar O Anderson Gaúcho Muito obrigado A gauchada Por nos assistir Muito obrigado Sou fã de vocês O Alas Seu advogado Que está me instruindo Juridicialmente Juridicialmente Muito obrigado Alas Por tirar esse minuto Para o advogado De Minas Gerais Que está me ajudando Nessa empreitada O Massa Está inventando Essas manobras Essa onça Tudo é o Massa E tudo é o Massa Que está fazendo Obrigado Massa Seu posse De São Paulo Regivaldo No Mato Grosso Do Sul Do Dourado O Henrique De São Paulo O Zé De Salvador Muito obrigado O Zé Queria dar uma Queria fazer uma doação Com o amigo De uma Elva De um carro Para pagar a conta Mas Deus do céu Te acalmei Para ter um plano Motorista Bodão de Salvador Forte abraço Meu amigo Bodão Juliano do Paraná Marco Antônio do Paraná O Edilson O Edilson Que ajudou nós Ali no Sinop E outros No Brasil Do outro lado do mar Ali Está lá França Japão Tem o pessoal da França O pessoal do Japão Simone O pessoal dos Estados Unidos Aloysio Jorge Está tudo lá De Portugal Argentina Poxa gente Muito obrigado Atingimos Nossa família Está crescendo 20 mil inscritos Muito obrigado A todos pelo carinho E tem muitos vídeos Nosso Para apresentar Para vocês Se Deus quiser Essa semana A gente consegue Com o caminhão Para rodar Depois do Senhor Da Justiça E assim Tem alguns vídeos Que eu vou apresentar Para vocês Que eu fiz Antes do caminhão Quebrar Tá bom Aí não está Muito na sequência Mas nós vamos mostrar Para vocês Que eu fiz um trabalho Fiz um trabalho Para tentar mostrar Para vocês O nosso dia a dia Lá no Meditubo Lá na 163 Então eu vou tentar Postar para vocês Tá bom Muito obrigado Pelo carinho Forte abraço E olha Muito obrigado Gente Se eu for falar O nome de gente Aqui eu vou passar O dia todo Mas olha Eu tenho muito A agradecer a vocês Muito agradecer Obrigado Atingimos 20 mil inscritos Uma marca Que eu nunca pensei Que ia chegar Muito obrigado A todos Forte abraço Tudo de bom Você vai ficar Olha a ossa Mostra Olha a ossa Tchau 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 Tchau